Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um ovo personalizado, é tendência, quero sair um pouco da rotina de sempre, tá? Esse ovo helicóptero aqui eu vou fazer passo a passo usando o maravilhoso Chocolatier da Mavalério. Escola da Confeitaria Mavalério. Anote o que você vai precisar para fazer esta receita. 500 gramas de Chocolatier branco, 200 gramas de Chocolatier meio amargo, porante em gel para chocolate nas cores vermelha e azul. Para fazer então o nosso ovo helicóptero aqui, primeiro eu vou começar a fazer a base dele, que é a estrutura dele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma forminha de ovo de páscoa de 500 gramas, eu preciso de duas cascas de ovos. Meu Chocolatier já está temperado e já está numa cor bem bacana, né Cris? A Cris já colocou o corante próprio para o chocolate e ele já está cristalizado, ele já está temperado. Vou colocar o chocolate até a marca, segura para mim Cris a forminha para nivelar melhor aqui, ó. Vou bater um pouquinho para tirar o ar. Vou fazer a nossa casquinha de chocolate, que é super fácil de fazer, né? Pressionando, o chocolate vai subir até a bordinha, tá ok? A Cris já vai levar na geladeira, mais ou menos aí uns 10 minutos de geladeira, até ele ficar totalmente opaco. Enquanto gela a nossa casca de ovo de páscoa, eu vou preparar aqui então essa parte do helicóptero, essa parte aqui, essa parte de baixo aqui. Primeiro você tem que desenhar, tá? A gente não precisa ser nenhum desenhista profissional não, tá? Não precisa ser uma coisa com perfeição, tá? Porque até então é uma coisa artesanal. Então o que eu fiz, ó? Fiz a parte de cima, que é a hélice do helicóptero. A parte de trás, ó, que você faz aí para segurar essa hélice de trás aqui. E a parte para sustentar o nosso helicóptero aqui, que é a parte que vai permanecer embaixo aí. Vou fazer um cone próprio para chocolate mesmo aqui, ó. Vou colocar o meu chocolatier e vou fazer, vou copiar em cima, olha agora então, vou colocar um papel manteiga em cima, né? E aí eu começo a fazer o quê? A copiar ele, né? Desenhar, ó, copiar. Você começa a preencher a parte do desenho, ok? Copia aqui também, ó. Preenche tudo bonitinho. Deixa eu só fazer a parte de trás aqui. Você puxa, faz uma bolinha e puxa o chocolate do lado para formar a hélice da parte de trás. Vou levar para gelar e já vou pegar e começar a montar o nosso helicóptero. Já leva lá para a gente, por favor. Uns 10 minutinhos até cristalizar o nosso chocolatier. Vou fazer a base, aonde o helicóptero vai ficar ali, aonde eu vou montar ele depois, tá? Vou colocar um pouco do chocolatier e já tem enterado aqui também, tá? Espalha bem isso aqui. Dá uma batida, tá? Cris, leva lá para a gente, por favor. Tá? Para fazer o nariz dele. Então um pouquinho só de chocolatier aqui já. Opa! Prontinho, Cris. Já leva lá para a gente o nosso nariz, o nosso helicóptero. Agora eu vou fazer aqui com uma outra forminha, essa base aqui para segurar a hélice do nosso helicóptero, tá? Só para encher também aqui com o chocolatier. Leva lá, Cris, por favor. Agora eu vou fazer o olho dele. O olho dele, a tensão tem que ser um pouquinho maior agora. Por quê? Eu preciso fazer então a parte escura, né? A parte azul e a parte branca aí para ficar um olho bacaninha. Então primeiro eu vou colocar aqui uma gotinha do nosso chocolatier escuro. Meio amargo, bem pouquinho aqui, ó. Um pouquinho de cada, praticamente uma gotinha mesmo, né? Ó. Tá? Ok. Eu vou ter que levar para gelar parte por parte. Enquanto isso, pessoal, fazer a boca dele aqui, ó. Para cá. Para cá, né? Ok? Ou se você quiser, você pode fazer a boquinha dele mesmo ali. Então praticamente eu já fiz então a base do nosso helicóptero. A hélice, a parte traseira, a base. Ó, foi tão rapidinho, gente. Agora eu vou colocar o quê? O chocolatier fingido com corante azul, né? Então eu fiz a parte escura. Ó, um pouquinho do azul. Levo para cristalizar. De novo, Cris, leva lá para a gente. Vou aguardar uns dois minutinhos para colocar a parte branca sobre ele. Agora eu vou fazer o quê? Parte branca. Ó, vou completar com a parte branca agora. E praticamente a gente já finalizou o olho também do nosso helicóptero. Traz para a gente as nossas peças aí prontas, tá? Então eu tenho aqui duas cascas. Vou pegar a base. Vou usar o meu chocolate agora como cola. O próprio chocolate vai ser a nossa cola. Então eu vou espalhar um pouquinho do chocolatier. Vou colocar uma casca de ovo. Tá? Desse formato aqui. Ó, praticamente ele já secou. Você pode preencher ali com bombons, com balas, né? Mas no nosso caso aqui, vou colocar o meu chocogiros. Ok? Vou fazer a parte de cima. Agora eu vou passar aqui a outra colinha, que é o chocolatier já derretido aqui agora. Sem pressa, vai com calma. Gente, o legal disso aqui, porque você sai um pouquinho da rotina. Não dá mais para fazer só ovo de páscoa comum. Ok? Ó, coloco a segunda parte. O quê que eu vou fazer aqui agora? Começo com as nossas peças, né Cris? Ó, então vamos lá. Colocar a parte de cima dele. Esse aí você vai. Você vai colocar muito chocolate também. Não só para segurar, né? Olha que legal. Colocar hélice aqui. Olha só. Um pouquinho de chocolate. Bonitinho. Olha só, facinho, facinho. Colocar o olho dele, tá? Também a mesma coisa. Primeiro você vem, olha aqui, vou colocar aqui, né? Então tá. Então, um pouquinho de chocolate aqui. Já venho. Passa a colinha. Ok? Tá aí dando cara, não tá Cris? Isso. O narizinho dele agora, né? Olha só o nariz. A boquinha dele. Vamos fazer o quê? Colocar a parte de baixo dele aqui agora, para segurar ele aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu passo a colinha. Prontinho. Vou colar. Olha só. Outro lado aqui também. Mesma coisa. Prontinho aqui. A calda dele aqui, gente, né? Primeiro, passo uma colinha aqui com o chocolate. Segura primeiro essa parte. Cola primeiro ela separado. Pode preencher com chocolate mesmo aqui, ó. É bom o chocolate não estar muito aquecido, não. Ele tem que estar quase naquele ponto de pasta. Ele está quase endurecendo, tá? Tá? Olha só. É bom você reforçar, tá? Tem problema que aparece um pouquinho de chocolate aqui, porque aqui não é nenhum campeonato não, tá? É só para mostrar como é que se faz aí um ovo de páscoa um pouquinho diferente. Você sair um pouquinho da rotina, fica sensacional. Ó, posso fazer até uma gracinha em cima aqui da hélice dele aqui, né? Você pode fazer umas gotinhas de chocolate aqui em cima também. Posso fazer até a pestana dele aqui. Do lado, do outro. Ó, em cima eu vou colocar mais um bombonzinho aqui. Galera, olha só como ficou o nosso ovo helicóptero. Maravilha, pessoal. Se vocês gostaram dessa apresentação, se inscreva no nosso canal, não é, Cris? Isso, com deliciosas receitas. Essa foi mais uma receita da Escola da Confeitaria Mavalério. Se você gostou, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.